Olá, esse é o Notícias Diárias, que começa agora pra você nesta quinta-feira, dia 19 de março de 2009, com notícias fornecidas pelo jornal Brozinha Voice. Clinton pede ao Brasil que interceda no caso de Sean Goldman. A atual secretária dos Estados Unidos da América encontrou-se semana passada com o secretário brasileiro Celso Amorim. Os Estados Unidos têm pressionado o Brasil a ajudar na resolução do caso do Sean Goldman, de oito anos, que foi levado por sua mãe ao Rio de Janeiro. Embora seu pai lute por sua custódia e, consequentemente, retorne aos Estados Unidos, disse a secretária de Estado Hillary Clinton no último dia 4 de março, durante uma entrevista no canal de TV NBC. Clinton comentou que levará o caso aos escalões mais altos do governo brasileiro. É importante que passemos alguns tempos trabalhando com amigos e parceiros no Brasil, afirmou Hillary Clinton. Empregador é multado por morte de eletricista brasileiro. Romulo Santos, de 47 anos, trabalhava com uma equipe de demolição numa filial do Walmart, no município de Walpole. Na última segunda-feira, dia 9 de março, o Departamento de Segurança do Trabalho divulgou que uma empresa prestadora de serviço aos maiores varejistas dos Estados Unidos da América violou as leis básicas de segurança, que resultaram na morte do eletricista brasileiro Romulo Santos. Ele morreu eletrocutado em setembro do ano passado, quando trabalhava a uma hora da manhã. E as luzes acabaram e ele entrou em contato com os fios eletrificados. O valor de todas as multas totalizaram pouco mais de 15 mil dólares. Embora a rede varejista não tenha sido indiciada na justiça, mas ela foi responsável pela escolha das empresas prestadoras de serviço e tinha um supervisor no local onde ocorreu a fatalidade. Qualquer companhia que emprega trabalhadores num trabalho de demolição no meio da noite, sem um plano amplo de segurança, está pedindo por um acidente. É quase certo que Romulo Santos estaria vivo se as três companhias que estavam no local do acidente obedecem seus requerimentos básicos de segurança. Profissionais mobilizam-se em prol da depilação brasileira em New Jersey. No último dia 10 de março, o Conselho de Cosmetologia de New Jersey rejeitou a proposta de reconhecer oficialmente o método de depilação brasileiro, conhecido popularmente como Brasília UX. O Departamento do Estado proibiu o serviço sem fazer uma investigação apropriada. Não verificou se os donos dos salões estão tendo problemas, como também não pediu maiores informações e nem opiniões de especialistas. A ação teve início quando Feuza Reis decidiu buscar o reconhecimento legal da depilação brasileira no Estado. A depilação brasileira é oficialmente reconhecida no Estado de Nova York. Feuza concorda que existe uma certa noção negativa sobre a prática de muitos avaliadores que estão mal informados sobre o serviço. A posição da associação define os fatos e os procedimentos corretos para a realização desse tipo de serviço. Se o Conselho fizer isso, haverá um impacto econômico não somente para os salões e spas locais, mas também para o Estado. De acordo com o Departamento de Trabalho, a população do New Jersey, desde 2007, é de 8,6 milhões de habitantes, das quais as mulheres formam 51%. Sabemos que New Jersey é um dos estados onde mais brasileiros residem nos Estados Unidos. E a depilação brasileira é um serviço solicitado por muitos clientes norte-americanos e brasileiros. E só incrementa o faturamento, como também significa um aumento para o Estado através dos impostos. E o Notícias Diárias, essa quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. O Notícias Diárias é um programa feito em parceria com o Jornal Brasil. O Notícias Diárias é um programa feito em parceria com o Jornal Brasil. E o Notícias Diárias é um programa feito em parceria com o Jornal Brasil. E o Notícias Diárias é um programa feito em parceria com o Jornal Brasil.